Fala rapaziada, rapaziada Olha eu ali, olha eu ali rapaziada Olha o motoca, olha o motoca ali Então rapaziada, eu tô aqui na cidade de Boituba, São Paulo Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês porque aqui Nunca gravei um vídeo aqui Então hoje vai ser o primeiro dia Eu nem sei aonde que ficou o centro aqui pra vocês terem ideia Eu sempre passo aqui a beirão, eu passo na rodovia e a beirão na cidade Então o centro na verdade eu não conheço, sabe Tô morrendo de sono, cara Vocês não tem ideia, eu fui dormir 4 horas da manhã Hoje Já tem um tempão já sem dormir Olha onde será que fica o centro aqui Será que é pra lá Vamos ver, deve ser pra lá A rodovia eu sei que é sentido pra lá Vamos ver onde que é o centro aqui O ruim de você passar perto de restaurante, cara É que dá fome, louco Boituba Boituba E aí, nós deu a volta Vamos, vamos Vamos Radar aqui ó, 40 por hora Deve ser um radar É radar mesmo, ó E eu, cara Fábio, eu tenho que tomar muito cuidado pra não levar multa, cara Do céu Porque Bate sono, bate, sabe Essas coisas aí Falta de atenção Aí, pronto Os caras ali pra montar Ah, então É, eu creio que aqui é o centro, né rapaziada É, eu creio que aqui é o centro, né rapaziada Eu creio que aqui é o centro, pô, aquele igual ali é muito louco Amore, amare, salgados Tamanho do pão de queijo da moé, louco Gigante Então, a saída é pra lá, ó A saída, você vê onde que é, ó Tá vendo? Eu já achei a saída aqui, ó Só de rodar aqui Dona Formiga Dona Formiga Renata Renata Não sei o que lá Maria Bonita Petrobras Petrobras Jeans A preço de fábrica Chega mais Aí, aqui é o centro, rapaziada, ó Rodoviária Né? É, aqui é o centro, aí, ó Nossa, que fome Meu Deus do céu Aí, já localizei o centro, ó Tem o trilho do trem aqui, ó Tem o trilho do trem aqui, ó Aí, olha Vou pra uma dessa pra viajar, hein, rapaziada Da hora, cara, ó Chama no grau agora, vai, chama E o bagulho é forte, rapaziada Aí, ó Ih, rapaz, o céu, ó 50 por hora Deve dar uns 50 por hora já Da hora, né Ó, rapaz, deixa eu dar uma volta Será que ele deixa? Aí, voltamos pro mesmo lugar de novo, ó Tá vendo? Tô conhecendo a cidade É desse jeito que eu conheço a cidade, rapaziada É andando Infelizmente, você só conhece um lugar É andando Gastando Gastando muito dinheiro com gasolina E aqui é o quê? Aqui é um mato Um mato, será que é mato? Já vou começar a me enfiar em buraco Pelo amor de Deus Eu pareço tatu, cara Começo a me enfiar em uns buracos aí Que cê é louco O que será que é aqui, né? Pô, que lugar da hora aí, ó Vai sair lá no centro agora, hein, rapaziada De novo, ó Olha essa linha ferrovéreo Cara, eu vou ficar quieto Porque eu tô cansado Aí eu começo a falar abobrinha, cara Sempre é desse jeito Então é melhor ficar quieto, né? Que lugar da hora, né? Que lugar da hora 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 Que lugar da hora